Sr. Presidente, Srs. Secretários de Estado, Srs. Deputados, eu diria que esta proposta de lei de revisão do regime jurídico das fundações é relativamente pacífico, não suscita dificuldades de maior das várias entidades que se pronunciaram sobre esta proposta de lei. A única que se pronunciou desfavoravelmente foi a Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira, aliás, contrariando o parecer do Governo Regional da Madeira, que é favorável. Mas isso, enfim, é uma especificidade decorrente da, porventura, da geometria da maioria existente da Assembleia Legislativa Regional da Madeira, e que não afeta grandemente este processo legislativo. Bom, mas, de facto, estamos perante uma proposta de lei que, como o Governo refere, não visa uma revisão global do regime aplicável às fundações, mas apenas ajustar alguns aspectos que, sendo relevantes, são aspectos pontuais do regime jurídico das fundações, que se sintetizam em oito pontos fundamentais, que importa, naturalmente, analisar. Não vou deter sobre a especificidade de cada um desses oito pontos concretos, haverá, naturalmente, oportunidade de o fazer quando do debate na especialidade, mas queria referir, de facto, a importância de haver um regime jurídico das fundações que valorize, efetivamente, aquele que é o seu papel social, a relevância de uma entidade que pretende afetar um património a uma determinada, ao desenvolvimento de uma atividade de natureza social, ou de numérita, ou cultural, e que merece, de facto, o reconhecimento por parte do Estado, mas é preciso que haja, de facto, uma fiscalização adequada para que, à boleia desse reconhecimento, não venham a, não estejamos a favorecer atividades menos meritórias, e daí que deve haver, da parte do Estado, o cuidado, quer no reconhecimento das fundações, quer também no acompanhamento daquela que é a sua atividade, das suas contas, e, naturalmente, que esse regime jurídico é, de facto, relevante e deve ser rigoroso. Posto isto há duas questões sobre as quais eu gostaria de me referir. A primeira é, de facto, para considerar que é pertinente que seja sancionado o uso indivíduo da denominação de fundações. Isso faz todo o sentido. Ou seja, se nós queremos atribuir relevância a este instituto jurídico, se ele é reconhecido individualmente no parte do Estado, não faz sentido que depois apareçam publicamente entidades a autodenominar-se fundações e a publicitar, a criar sites na internet, a publicitarem órgãos sociais, quando depois se verifica que não são, efetivamente, fundações, que não têm esse reconhecimento ou que nem sequer o solicitaram. E, portanto, para, como diz o povo, evitar que seja vendido gato por lebre, é importante que, de facto, o Estado sancione devidamente esse tipo de atitudes. E nada temos contra isso. Agora, há aqui um outro aspecto que também é suscetível de criar confusão, que foi o facto do Estado, em múltiplas situações, utilizar também abusivamente o termo fundação. E temos exemplos de maus resultados, de maus resultados. Bom, basta que recuemos alguns anos para verificarmos que, inclusivamente, o facto de se ter criado uma fundação chamada para a prevenção e segurança, para substituir a prevenção rodoviária portuguesa, e atribuir, agilizar, nos termos do direito privado, aquilo que era uma função pública, que era a de garantir a segurança rodoviária, e de fazer campanhas nesse sentido, levou, inclusivamente, à admissão de membros do Governo, quando se verificou que era uma falsa fundação, que era uma forma de contornar a contratação pública. Bom, e também temos o mau exemplo de, designadamente, ser atribuído a institutos públicos a designação de fundação, quando não deveria ter sido. Porque é que o Inatel tem o instituto público, aliás, estimável, antigo, e que vem... Sr. Deputado, vou terminar, Sr. Deputado. Porque é que assume a expressão fundação? Porque é que as universidades públicas assumem a expressão fundação? E, portanto, se nós não queremos gato por lebre no âmbito do setor privado e social, e ainda bem, mas temos que reconhecer que há gato por lebre a nível público, e não devia haver. Isso não é objeto, não é objeto desta proposta de lei, não incide sobre as fundações públicas, mas é, portanto, assinalar que seria importante, porventura, um dia deste olharmos para isso, para também que, a nível do Estado, não se crie a ideia de que estamos perante fundações, mas, em portanto, não estamos, são institutos públicos e assim deviam ser designados, e não deveria ser permitida essa fuga para o direito privado à boleia, também, da figura fundacional. Muito obrigado.